Amanhã eu vou ao colégio fazer as provas. Ai, que legal que você vai terminar, maninha. Sabiam que os estudos são a melhor arma que você pode ter na vida? Olha só. Se eu não tivesse terminado a faculdade de gastronomia, não teria base pra preparar as tortas que eu tô vendendo e poder dar a volta por cima, né? É, verdade. Quem é? Quem é? Natália. O que é que você quer, Elias? Quero ter uma conversinha com você, em particular. Meninas, vão pro quarto. Vão. Jamais imaginei ver a esposa de Adriano Cantu vivendo nessas condições tão... tão deploráveis. Isso não é problema seu, Elias. É. É verdade, mas me dói muito ver você nessas circunstâncias. Você não precisa fingir. Porque você não é um homem capaz de sentir empatia por ninguém. Ficou muito claro no dia que me tirou da minha casa, sem pensar duas vezes. Para de me culpar, Natália. Isso foi consequência do que o seu marido fez, não eu. Tá, e pra quem você veio, Elias? O que você quer? Não acho que seja pra falar da minha situação financeira ou pra conhecer o lugar onde eu tô morando. Vim aqui estender a mão pra você nessa desgraça. Eu quero te oferecer um trato que convém a todos. Em troca de afastar a sua filha da vida do meu filho. Você tá muito enganado, Elias. Mesmo? Eu tô aprendendo a me virar muito bem sozinha. Sozinha. E aos poucos eu tô conseguindo. E jamais. Me escuta bem. Eu jamais usaria as minhas filhas num acordo dessa natureza. Que absurdo. Não tem necessidade de dar uma de mulher batalhadora. Natália. É evidente que você não tem dinheiro. Nem pra comer. Isso não te interessa. E eu não permito que você me humilhe. Não joga minha proposta no lixo, Natália. Posso te pagar um apartamento num bairro bom? Te dar um bom dinheiro pras suas necessidades? Pra você viajar, comprar suas joias, boas roupas. Enfim, pra você recuperar a sua vida de antes. Quanta generosidade pra evitar um casamento. Você é uma mulher que gosta de falar sem rodeios. E eu vou fazer o mesmo. Mas não. Não seria só por isso. Sempre gostei de você, Natália. E você é uma mulher de muita sorte. Quero que seja minha amante. Não devíamos ter deixado a mamãe com aquele homem. Melhor a gente descer. Não, 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 não. Melhor a gente ficar aqui. Você não vai querer enfrentar o Elias. Ele é horrível. Dane-se. A mamãe precisa de nós, Andréia. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Você fica aqui, eu vou checar o que tá acontecendo. Como você atreve me faltar ao respeito dessa maneira? Tá bom, eu entendo você. Vou te dar uns dias pra você pensar. Eu não tenho nada pra pensar. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Você é um ser asqueroso, me solta. Muito cuidado com o que você fala. Não toque em mim, tira a mão de mim. Não me toca. Ah, sim que eu gosto mais. Tá se fazendo de difícil. Sai daqui, não toque em mim, sai daqui. Que isso? A sua filha não precisa se casar com o meu filho pra você sair dessa miséria. Ao meu lado não vai te faltar nada, Natália. Deixa de ser hipócrita. Se Andréia é uma interesseira, é porque aprendeu com você. É tudo culpa minha. Eu não vou deixar o Elias abusar de você nem da minha mãe. Tá bom? Tá, tá bom. Você é igual ao meu marido, você é igual a ele. Os dois são lixo. Não me compara com aquele sujeitinho. Você me dá nojo. Me dá nojo. Mãe, mamãe, você tá bem? Não, não, não. Não, por favor. Nojo é o que causa mulheres como a sua filha, que são tão inúteis na vida que precisam segurar um homem pra que elas consigam garantir um futuro. Não insulte a minha filha. Fora! Fora da minha casa. Fora da minha casa. Fora! Não encosta mais em mim. Natália. Esse homem tá te incomodando? Sai daqui! Sai daqui, Elias! Você escutou o que ela disse. Fora daqui! Não chega perto de mim. Vovó, por favor. Tira o meu filho daqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vem, filhinho. Vem. Elias, pelo amor de Deus, o que é isso? Tá pensando o quê? Que por estar armado eu vou me acovardar? Os Ramires não são covardes. Sai da minha casa. Se não quiser que eu tire você na violência. Mais um passo e eu te mato, desgraçado. Não! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Tudo vai ficar bem, querido. Eu sei, meu amor Você viu aquela arma e ficou assustado, não é? Não se preocupe Porque o seu papai vai proteger vocês Ele não vai deixar que se machuquem Não se preocupe, querido Não se preocupe, meu amor Meu Deus, por favor, parem com isso Vá embora dessa casa E nem pense em voltar A Natália não está sozinha Eu respondo por ela e pelas filhas dela Você acabou de ganhar o inimigo mais poderoso Que poderia ter E toma muito cuidado Porque eu vou te esmagar como um miserável inútil que você é Nossa, que medo eu tenho de você Não vem com ameaça pra cima de mim, ouviu? É melhor você calar a boca Porque eu sou capaz de te forçar a engolir as suas próprias palavras Entendeu? Eu já falei E eu vou te lembrar Se tiver algum problema com a Natália e com as filhas Você vai ter que se ver comigo E aí, você entendeu? Hein? Não vou esquecer tua cara, desgraçado Você é um imundo E você não faz ideia com quem se meter Vai embora daqui, Elias Vai embora Pode vir Vicente, obrigada Obrigada, se não fosse você, eu não sei o que teria acontecido Ele é o Elias O pai do Omar Que medo Eu sabia que o Elias era terrível, mas agora ele passou dos limites Calma, amor É, mas esse é o sogro que você arrumou A sua sorte é que a sua mãe é uma fera pra defender as filhas dela Me deu muito trabalho Mas eu consegui fazer esse anjinho dormir É, ele ficou muito assustado, né? Ele tava tremendo de medo Como estão a Natália e a filha dela? Bem, vovó O perigo já passou Quem era aquele senhor? E por que ele estava armado? Ele é o pai do namorado da Andrea Como a Natália ficou sem dinheiro Ele acha que a garota é pouca coisa pra se casar com o filho dele Como se o dinheiro fosse dar felicidade Ao contrário Às vezes o dinheiro só traz desgraça Nunca na vida eu imaginei ver o meu sogro enlouquecer assim Congelei quando ele sacou aquela arma Ai, meu Deus E o patetão? Que patetão? Vicente Filha Ele foi muito legal em defender a gente Sim, porque ele não hesitou nem por um segundo Em arriscar a vida dele por nós duas Coitado do meu Omar Crescer com um pai tão violento Minha filha Você sabe que eu te apoio Só que mais uma vez eu te peço Meu anjo, eu te imploro Que reconsidere esse casamento, por favor Tá bom É isso aí Você tem razão, mãe Não é certo a gente casar assim com Elias Nesse mundo Não, não, não Não, não é, meu amor Eu garanto que essa é a melhor decisão Espero que quando o pai dele souber que a gente não vai se casar Ele devolva tudo o que tirou do Omar Tudo vai se resolver, meu anjo Você vai ver que sim Não, 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 não Tchau.